Minha missão de vida é abrir portas para gerar emprego e renda. Como empreendedor, foram mais de 5 mil postos de trabalho. Na FECOMÉCIO, onde ampliei oportunidades através da educação profissional no SENAC. Em Brasília, como deputado de Sergipe, quem mais fez projetos visando o emprego? Agora, quero abrir mais portas como senador do emprego e renda. Eu quero ser o seu senador. A antiga Fafem já voltou a funcionar, produz fertilizante pra o agro não parar. É comida na mesa e o povo a trabalhar, é mais emprego e renda pra Sergipe avançar. O homem do emprego chegou, ela é seu 111 senador. O homem do emprego chegou, ela é seu 111 senador. Minha história vai servir de inspiração para muitas outras pessoas e que servem para meus familiares, meus amigos, meus colegas. O SENAC mudou completamente a minha vida. Eu só tenho a agradecer a ele por toda a motivação. Ele não sabia dessa história ainda, eu não parei pra conversar com ele ainda. Então, assim, eu acredito que ele é, sim, um político certo, correto, que incentiva muitas pessoas, principalmente na área de trabalho, de emprego. Mais experiente e preparado. Laércio é ficha limpa. Senador 111. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL